Para o mar vou navegar, me leva, vou correndo te encontrar Me leva, quem diria que um dia ia lhe ver de ter Transformar o teu amor pra toda vida Ancorar o nosso barco em alto mar Pra ficar só com você, minha querida Ô nega, me leva, me leva Me leva, ô, me leva, ô, me leva, ô, me leva Ô preta, me leva, me leva, me leva, ô, ao mundo só Me leva, ô, me leva, ô, me leva Para o mar vou navegar, me leva, me leva, vou correndo te encontrar Me leva, me leva, me leva, me leva, me leva Que um dia me alinei, me alinei Perguraste o nosso amor por toda vida Perguraste o nosso barco em alto mar Pra ficar só com você, minha querida Ô nega, me leva, me leva, me leva, ô, 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 me leva, Me leva, meu bem, me leva, meu bem, me leva, gerava Me leva, me leva, meu bem me leva, me leva